Salve, farinha, Pai de Deus, é Senhora, nossa mãe, Nossa doçura, nossa luz, doce e brilho e cheio a Maria. Nós a Ti clamamos, índios exilados, nós a Ti voltamos, nosso olhar confiante. Salve, farinha, Pai de Deus, é Senhora, nossa mãe, eu sei lá, 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 eu sei lá. Salve, farinha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão. Salve, farinha, Mãe de Deus, é Senhora, nossa mãe, eu sei lá, 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 eu sei lá. Salve, farinha, Mãe de Deus, é Senhora, nossa mãe, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá. Salve, farinha, Mãe de Deus, é Senhora, nossa mãe, eu sei lá, 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 eu sei lá. Salve, farinha, Mãe de Deus, é Senhora, nossa mãe, eu sei lá, 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 eu sei lá.